Olá a todos, que tal? Tô passando por aqui rapidinho pra responder uma dúvida que me mandaram no Instagram, foi a... Cadê o nome? Será que não salvei o nome? Daniele. Daniele, desculpa, demora, mas estou aqui pra responder a pergunta, já que eu falei que ia gravar um vídeo porque eu achei que valia a pena, tipo, valia um vídeo, né? Uma dúvida interessante. Ela falou assim, ó, no pretérito composto, aquele, né? Pretérito perfeito composto. Existe a diferença de gênero, como por exemplo, me impressionado ou me impressionada, como tipo, eu fiquei impressionada ou eu fiquei impressionado e trocar o impressionado ou impressionada, né? Feminino masculino. Não sei se me fez entender, espero que sim. Ou é igual tanto para homem quanto para mulher. Eu achei legal compartilhar porque eu acho que muitas pessoas podem ter tido já essa dúvida ou algo similar e tem dois pontos importantes que eu preciso salientar sobre esse assunto. Primeiro, que nesse caso é como o verbo gostar. Me há gostado, me há impressionado, dananana. Então, vocês têm que conjugar o gostar, ou nesse caso impressionar, para a coisa que é gostada e não pra ti. Então, tu não vai botar ali o participio, né? Impressionada, impressionada, pra ti. Vai ser ele e o que vem antes, que é o verbo haver conjugado no presente do indicativo, conjugado para a coisa que te impressionou, certo? Do mesmo jeito que a gente faz com o verbo gostar. E se tu não sabes usar o verbo gostar, eu fiz um vídeo super completo sobre ele e vou deixar o link aqui nos cards, se tu quiseres ver. Então, se eu quero falar que algo me impressionou, eu vou dizer me há impressionado. E não me impressionado, senão eu tô conjugando que eu mesma me impressionei comigo mesma. Deu pra entender? E o outro ponto importante é sobre essa coisa do masculino e feminino. Vocês têm que lembrar que, nesse caso, não é um adjetivo impressionado, impressionada. É o participio do verbo impressionar. Então, participio é sempre igual. Não importa se é homem, se é mulher, se é cachorro, se é gato, se é casa, se é o que que é. Sempre vai ser... vai ser impressionado, tá? Me há impressionado, me há impressionado e assim vai, tá? Então, atenção, sempre conjuga, nesse caso, desse verbo, igual, ops, igual do verbo gostar. E cuidado pra não confundir particípios com adjetivos. Ok? Espero aí ter esclarecido a dúvida. Um beijo pra Daniele e pra todo mundo mais que deixar suas dúvidas aqui embaixo, pra que eu possa responder em futuros vídeos, etc. Desculpa, tô gravando aqui do celular mesmo, tá até saculejando o negócio. Mas o que vale é a intenção, não queria deixar a pessoa esperando muito tempo a resposta. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um me gusta aí se gostaram. Sugestões pra próximos vídeos. Me sigam lá no Insta Espanha de Verdade e no meu Insta pessoal, Driel e Sonaglio. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.